Olá lindezas do meu canal, o vídeo de hoje vai ser aqui na Fonte Luminosa em Barcelona para quem tem interesse em ver, é um dos pontos turísticos mais visitados pela noite é quem não sabe aonde ir à noite para ver algo aqui está mostrando a Fonte Luminosa e como eles cantam e mudam de cor as águas e também aqui estou em um centro comercial nas arenas de Barcelona Fonte Luminosa 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 A gente vai ter um pouco mais. Tenga um, baby! Tendo o sonho grácea, e o vovôs também. Temos um pouco. A gríada, não a ti? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?